Boa tarde. Vai recomeçar a quinta jornada da criminologia e a última conferência tem o tema Criminalidade Organizada, Padrões e Agentes, que irá ser moderada pela mestre Ligia Afonso e falará a doutora Stefania Coutinho sobre agente infiltrado. Entretanto, vamos até à nossa repórter Denise Pessoa. Boa tarde, Patrícia. Aproximamos-nos agora do final destas que foram as quintas jornadas de criminologia. Ao longo do dia falou-se de teorias e práticas criminológicas. Como já referi, estamos a nos aproximar do final e estamos prestes a terminar aqui no Salão Nobre. Patrícia? Obrigada, Denise. Iremos agora até ao auditório assistir esta conferência.